Aplausos Meu único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira, sim senhor E perco todas que vierem Eu canto o meu porto Meu único amor Dale, 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 oh Aplausos Quando surge o jovem verde imponente No gramado é pra luta ou aguarda Sabe ser o que vem pela frente E a dureza do prédio não tarda E o palmeira na toda partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Tortida que canta e migra O nosso homem verde inteiro E sabe se é brasileiro Tô tentando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, talê, 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 oh Eu sou palmeira, sim senhor E perco todas que vierem Eu canto o meu porto Meu único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira, sim senhor Eu sou palmeira, sim senhor E perco todas que vierem Eu canto o meu porto Meu único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira, sim senhor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira, sim senhor E perco todas que vierem Eu canto o meu porto Meu único amor Dale, 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 oh Dale, dale, oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira, sim senhor E perco todas que vierem Eu canto o meu porto Meu único amor Dale, 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 oh Dale, dale, oh Dale, dale, oh Dale, dale, oh Eu sou palmeira, sim senhor 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 Palmeiras! Palmeiras!